Vamos ao vivo agora para a capital Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Aí, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje o assunto direto aqui da capital envolve a segurança pública, porque os policiais civis e científicos de Mato Grosso do Sul intensificaram a pressão por um reajuste salarial. Inclusive, eles realizaram uma reunião com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa aqui na capital. Os representantes do Sindicato dos Policiais Civis, o Simpov, e também do Sindicato dos Peritos Oficiais Forenses do Estado, o Simpov, apresentaram as suas reivindicações e reiteraram a ameaça de greve caso não haja avanço nas negociações. Segundo o vice-presidente do Simpov, o Sebastião Renato, a polícia científica aqui do Estado é uma das melhores do país, mas os baixos salários, inclusive, que estão entre os menores do Brasil, segundo o vice-presidente, estão levando esses profissionais a migrarem para outros estados. Ele destacou que o objetivo dessa reunião, que aconteceu aí na tarde de ontem, foi de buscar soluções para isso. Caso não haja avanço nas negociações com o governo do Estado, as paralisações dos policiais civis continuarão, com uma, inclusive, prevista para acontecer na quinta-feira da semana que vem em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, e que deve durar por cerca de 24 horas. Segundo o deputado Pedro Caravina, a Assembleia Legislativa já agendou uma reunião com o Executivo Estadual para tratar dessa questão. Segundo o Caravina, o diálogo será necessário para resolver essa crise entre as duas partes. A gente sabe aí que os policiais civis exercem uma função muito importante para a sociedade, então a gente segue acompanhando essa questão aí, torcendo pelo fim desse conflito entre os policiais e o Executivo Estadual. Ana? Tchau. Tchau. Tchau.